O Bruno comprou um curso? É, eu comprei dois cursos na época. Eu comprei o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha e comprei um outro chamado Segredos do AdSense. O Segredos do AdSense ensinava a criar um blog pra você ganhar dinheiro do Google, né? Com aqueles anúncios que aparecem, Google AdSense. E o Érico Rocha falava de lançar curso, né? Lista de e-mail. Eu olhei o do Érico e falei, cara, isso aqui não é pra mim hoje. Ele tinha um reembolso, acho que em 15 dias. Aí eu pedi o reembolso, recebi o dinheiro. Comprei de novo em 2017. Aí tava na minha época de realmente fazer aquilo. E esse Segredos do AdSense eu comprei. Era um curso baratinho, simples. A Malu falou, ó, deixa que eu faço. Ela foi lá e criou o meu site. Então assim surgiu o meu site. Porque eu lembro que em 2008 eu li aquele Trabalho Quatro Horas por Semana, do Timothy Ferris. Não sei se vocês conhecem esse livro. Já ouvi falar. Mas quando eu li aquele livro, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na internet. Eu não sei o quê, eu não sei quando, não sei em que nicho, mas um dia eu vou ter algo assim. Porque eu fiquei impressionado. O cara tinha um negócio na internet, altamente rentável, com pouquíssima gente trabalhando pra ele. Todo mundo terceirizado. Ele era americano, vendia nos Estados Unidos, ganhava em dólar. Só que ele vivia na Argentina, vivia em pesos, né? E remunerava em rúpias na Índia. Ou seja, ele já era muito rico e ficava ainda mais com a alavancagem cambial. Sim. Eu falei, preciso disso. Eu preciso disso, trabalhar quatro horas por semana. Aí cá estamos nós, corta. Trabalhando 80. 16 horas por dia. Corta. Vocês conhecem o restaurante e tal? Não, a gente não tem algum fato. Exato, exato. Maravilhoso. E eu duvido muito que ele trabalhe quatro horas por semana. Porque ele trabalha pra caramba. Mas eu tô brincando. Mas a ideia é porque a gente gosta muito do que a gente faz. Exato. E no final das contas vira tudo muito ligado, né? Esse dia a gente tava falando sobre isso. Que quando a gente tá trabalhando e a gente tá se divertindo é quase a mesma coisa. Às vezes a gente tá se divertindo e a gente pega uma pauta, alguma coisa, pra trabalhar. Então não tem muito como dissociar a nossa imagem do que a gente tá fazendo, do nosso relacionamento. Tá tudo ali dentro do trabalho no final das contas. É junto. Só que depois que eu criei esse site, ele ficou durante uns três anos dando um retorno bem mais ou menos assim. Era mais ou menos, sei lá, uns mil reais que vinha por mês. O que era um dinheiro que eu usava pra investir. A gente não gastava, né? Era mais do que um salário mínimo, por exemplo. E vinha com relativamente pouco trabalho. Escrevia de vez em quando pro site e ficava lá. Você escrevia sobre o que nesse site? Como se chamava? Educação financeira, você é mais rico. Já? Já era você mais rico. Só que esse site, ele me deu duas grandes conquistas, assim, vamos colocar. Ele proporcionou isso. Uma foi que através desse site, pesquisando pautas pra escrever, eu encontrei um tal de Bitcoin em 2014. Quando esse negócio não custava 500 reais. Ninguém falava disso. Ninguém falava disso. E o interessante é que eu escrevi dois artigos sobre Bitcoin na época. Um deles ensinava as pessoas a ganhar Bitcoin de graça na internet. Porque como é que funcionava? Caralho, sim. Tinha site que tinha um milhão de banners e falava, ó, você entra aqui no meu site, você clica aqui, você vai ganhar 200 satoshis, né? O que é o satoshi? Tira essa blusa, você tá ficando rosa de calor. Vou tirar. O que é o satoshi? Ele tá rosa. O satoshi é o... É como se fosse o centavo do Bitcoin. O Bitcoin, ele é fracionável até a oitava casa decimal, né? Então, um satoshi seria 0,0000001 Bitcoin. Esses sites davam 200 satoshis e isso não era um centavo na época. Entendi. E eles ganhavam dinheiro do Google com aqueles anúncios. E vários sites faziam isso. Então, eu escrevi um artigo listando nove sites para ganhar satoshis de maneira gratuita. E eu mesmo usava os sites e os sites me davam uma comissão toda vez que alguém se cadastrava lá. Então, o cara ganhava, sei lá, meio centavo de real, eu ganhava 0,25 centavo de real. Só que com o Bitcoin saindo de 500 para mil, para 2 mil, para 3 mil, para 4 mil, indo embora, né? Eu cheguei a juntar nove Bitcoins e aquilo deu uma boa acelerada para a gente na época. Entendi. Amor, você estragou o corte do podcast na hora que as pessoas iam colocar... Porque era para você tirar e depois você continuar, né? Agora, como que ele... Como eu mudei minha vida com o Bitcoin? Não vai ter esse corte. Vai ter esse... Vai ter o casaco pela metade, né? Não vai rolar. Tira casaco, bota casaco. Isso é São Paulo, né? É. São Paulo é isso. E a outra grande conquista foi a seguinte... Cara, eu lembro de quando surgiu o assunto Bitcoin. Eu lembro que eu fui ler sobre e falei, cara, isso é muito maluco. E aí não encontrei muito sobre isso, sabe? Tinha nada em português. E aí eu falei, cara, eu não vou me meter nisso, não. Isso está muito estranho. E não estava estranho, né, Cris Paiva? Olha aí. Olha aí, né? E é lógico que eu não fui um visionário que falou, vou segurar todos os nove Bitcoins porque um dia isso vai valer 300 mil reais. Não, a gente foi vendendo durante a subida. Cheguei a vender Bitcoin por 2 mil reais, por 7, por 20. Cheguei a vender no máximo em 2017, quando ele chegou a bater 70 mil, vendi por 58 mil. E nessa época já estávamos em rede social, estava no Instagram. E você tinha comprado por quanto? Eu não tinha comprado, eu ganhava de graça. Ah, é. Eu ganhava de graça. E foi tão antes... Essa mesma que você ganhou, você já estava vendendo. E naquela época, as pessoas... Ele foi segurando, né? Ele foi aumentando também, porque ele ganhava. Ganhava. E o interessante, né? Esses dois artigos, eles começaram a ser responsáveis por 90% dos acessos do meu site. Porque começou a crescer o internet sobre o Bitcoin. E ele também foi responsável por um dos cliques que nos trouxe até aqui, porque ele foi plagiado por uma pessoa no YouTube. E na época, gente, o YouTube era diferente do que é hoje, né? Ainda era o princípio do YouTube. Tudo era um princípio, né? A gente está há muito tempo... Ah, não dá para falar que era o princípio. Ah, mas no Brasil, eu acho que ainda era, tipo, mais amador o YouTube do que é hoje, na época. Acho que 2016 já não era tanto. Certo. Não para a gente corrigir, mas... É, mas, enfim... Mas não é que nem é hoje. Não é que nem é hoje, exatamente. E aí, um cara plagiou. Só que ele plagiou no sentido assim, ele pegou o site do Bruno e gravou a tela e falou em cima das coisas que o Bruno estava ali e colocou os links dele para quem minerar. Não, ele não gravou a tela do meu site. Ele pegou o meu artigo, copiou para o site dele e gravou a tela do site dele. Isso, isso. E ele não mudou nem meu nome, porque eu gosto de fazer perguntas assim, mais Bruno? E se tal coisa acontecer? O nome do cara era, sei lá, Rodolfo. Ele estava lá no artigo. Mais Bruno. Mais Bruno. Só que quando ele filmou com a voz dele indicando, o YouTube corretamente ele falou, ó, isso aqui é um conteúdo novo. Podia ser o seu site, mas é um conteúdo novo. Só que aquele conteúdo novo tinha muito mais acessos do que o meu site, sendo que o meu site os acessos vinham todos para esse artigo. Então pensei, tem que ir para o YouTube. Não tem jeito. E aí